Da Moisés arriscou contra o gol do Marcelo Ranjassa, a bola deseou, o chute do Moisés, veja como ele domina, é ágil, o esperto bate pro gol, a bola bate no carinho, você vai pela linha de fundo, bate na coxa direita, no lateral, esquerdo do Goiás, e agora vem aí pra cobrança o Alex Maranhão, escandeio, quem pressiona é o Criciúma. O árbitro autoriza, Alex Maranhão, pé esquerdo na bola, por baixo, passou pelo Rafael Silva, vem Júlio Orviçosa, limpa a frente da área do Goiás. Desculpa pela zoada. Andrezinho pra Carlos Eduardo, a condição dele é boa, posição legal do Carlos Eduardo, o campo atrapalha um pouco o atacante do Goiás, puxou pro pé direito, Carlos Eduardo, bateu em cima da defesa, volta pro Goiás. Desarmado, Eliezer, volta, briga pela bola, Eliezer, agora chega Vitor Bolt, desvia na defesa do Criciúma, bateu no João Henrique, na direita, Pedro Bambuco, em escandeio. Ele tentou rolar essa bola pra área, Rafael Silva tava lá, mandou pra fora, e o Goiás tem mais um escandeio pra fazer a cobrança. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, hein? Temos mais de oito minutos de jogo, é primeiro tempo. Vai no detalhe o Andrezinho, a chuva não para em Goiânia. Andrezinho partiu, pé direito, lançamento pra área. Pelo alto tentou o Alex Alves, voltou pro Pedro Bambu, e agora é só reposição pro Criciúma, Sport TV, somos todos campeões. Quilômetros de vantagens, Itiranga, troque por passagens aéreas. Retoma a bola e vem pro ataque com o Andrezinho Goiás, tentou por dentro com o Júnior Viçosa, chega Silvinho. Foi tocado na passagem, falta marcada do Ailon, pra cima do Silvinho é falta, aqui na defesa pro Criciúma. O Goiás, nono colocado, tem 42 pontos, 12 vitórias, 6 empates, 14 derrotas. Perdeu a bola de novo o Silvinho. Criciúma também, com 42 pontos, é décimo colocado porque tem uma vitória a menos que o Goiás. 11 vitórias, o Criciúma, 9 empates e 12 derrotas. Venceu menos e perdeu menos também o Criciúma com relação ao seu adversário esta noite aqui, o Goiás. Alex Maranhão, saída com o Barreto, errou o passe, Andrezinho vem pra dominar outra vez. Eliezer, avança o Goiás, boa bola pro Carlos Eduardo. O Carlinhos que é lateral avança como um centro avante pra área. Carlos Eduardo fez o cruzamento, a bola desviada pelo Rafael. O Silva, a sequência é a saída do Moisés, passou por dois adversários, travou no lance Andrezinho. O Rafael Silva põe pra frente, Vitor Bolt. Sem nenhuma delicadeza, chega acertando o Alex Maranhão. Falta do Vitor Bolt, é falta de novo aqui atrás pro Criciúma. Sérgio Xavier, já passamos os primeiros 10 minutos. Goiás e Criciúma, 0x0. O Goiás começou, entrou matando, e aí o Criciúma conseguiu agora se defender um pouquinho melhor. Mas o fato é que a primeira pressão essa do Goiás foi muito boa, né? O Goiás não tá à toa nessa posição mais confortável. Ele está jogando melhor, está numa fase melhor. E o Criciúma segue a quadro com problemas. Toca a bola o Criciúma a frente. Não falem o nome dela, perto de mim. Não falem o nome dela, perto de mim. Galera, desculpem aí por essa travada, ninguém tava esperando. Vou fechar aqui e abrir de novo o jogo, tá galera? Ainda hoje, um pouco mais tarde, às 9h30 da noite, tem Paraná e Oeste. O Sport TV 2 transmite esse jogo direto de Curitiba, Paraná e Oeste. Dois times que brigam pelo acesso. Fábio Sanches para Júnior Viçosa. Foi desarmado pelo Edson Borges. Vai levando a bola João Henrique. Ainda o João Henrique. Abriu bem ali na esquerda para Alex Maranhão. Tem que esperar um pouquinho e faz o recuo para a chegada do Diego Giareta. Devolve no Alex Maranhão. Vem equipe catarinense, tentativa do cruzamento. A bola explodiu do próprio companheiro. A tentativa do Alex Maranhão bateu nas costas do Giareta. E o arrebesso já cobrado aqui atrás da defesa do Goiás pelo Pedro Bambu. Doze minutos quase, treze minutos de jogo. Tanto o Goiás como o Cristiúma tomaram 38 gols este ano na Série B. O Goiás fez dois a menos. Fez 32, o Cristiúma 34. Pedro Bambu. Aí Carlos Eduardo escorrega. Difícil para o jogador ali trabalhar. Está perdendo a bola. O Carlos Eduardo volta com o Barreto. O recuo do Diego Giareta. O Edson Borges espera pelo Luiz. Bate de qualquer maneira lá para frente. Resposta do Goiás com o Pedro Bambu. A bola sobra para o Silvinho. Não tem ninguém adiantado. Ele espera um pouquinho a chegada de alguém. Aí vem o Diogo Matheus. Diogo para o levantamento. Manda a bola com muita força lá para a área. Ela cruza toda a extensão. E o lateral é para o Goiás. Esporte Vê somos todos campeões. Escol. No verão, está redondo. Está junto. Vai o Goiás para o ataque. Carlinhos jogou na frente. A tentativa do domínio do Ailon acabou perdendo. Aí escorregou o Rafael Silva no lance infeliz. O arremesso lateral é para o time Esmeraldino. Carlinhos já faz a reposição na ligação com o Eliezer. Esse Andrezinho. Eliezer. O do lado de atacar o Goiás agora vai à frente com o Fábio Sanches. Vitor Bolt para Andrezinho. Ainda o Goiás à frente. Andrezinho para Carlinhos. Devolveu no Andrezinho. Ailon. Rafael Silva rasga o zagueiro do Cristiúma. Bola bate no corpo do Vitor Bolt. O lateral é para a equipe catarinense. O detalhe é o seguinte. Houve uma troca agora. O Carlos Eduardo foi para o lado direito. Saiu do lado esquerdo. Engraçado. Um pouco antes da troca eu fiquei pensando. Será que não é melhor o Carlos Eduardo trocar de lado? Está encharcado o lado esquerdo. E para o jogador mais habilidoso. O jogador que é na verdade a principal opção de ataque do Goiás. Seria mais interessante ele ter um campo um pouco melhor. O lado direito parece um pouco melhor. Mas ainda assim tem muita água. Jorge. Já já ouvi o Turugo. A gente acompanha a chegada do Cristiúma com o Diego Matheus. Diogo Matheus. Tenta o ângulo para fazer o cruzamento. Manda para a área. Fábio Sanches aparece. O sobra ainda do time do Cristiúma. O domínio do Barreto. Zero Goiás, zero Cristiúma. O recuo agora do Alex Maranhão. Fredson Borges. O domínio do Rafael Silva. Vai levando o Rafael Silva. Ele erra o passe agora. Diga, Vitor. Ainda sobre o que eu falava do gramado, do estádio Serra Dourada. Como é terra e não areia embaixo do gramado. Provavelmente daqui a pouco continuar desse jeito com a chuva. Pode ser que a gente tenha um jogo ilameado aqui no estádio Serra Dourada. Agora o técnico era dos Anjos. Está muito nervoso aqui à beira do gramado. Não me lembro de outra partida dele estar assim tão exaltado várias vezes. Não me lembro de outra partida dele estar assim tão exaltado. Eliezer agora buscando a jogada com o Fábio Sanches. Ailon passou por ele. Júlio Orviçosa vem para dominar. Ele toca curtinho a bola para o Andrezinho. Agora Eliezer arrisca. Bate mal para o gol. Tiro de meta para o Cristiúma. É preciso chutar em gol. É um campo muito molhado. A bola às vezes escorrega demais. Às vezes escorrega de menos. O goleiro não pode prever. E ninguém está chutando em gol basicamente de longe. Tem que fazer isso. Porém tem que fazer chutando na direção do gol. O Hélio deu uma dura agora no Eliezer. Toca a bola mais atrás. O Goiás de Andrezinho para o Fábio Sanches. Agora chega para receber Pedro Bambu. Busca Carlos Eduardo com ele Edson Borges. De primeira parte para frente. João Henrique tenta o domínio. Pedro Bambu esperto. Toma. Carlos Eduardo tentou a passagem. Perdeu de novo. Agora Barreto para o Cristiúma. Pressão do Goiás para retomar essa bola. E consegue o time Esmeraldino. Agora com Andrezinho. Vai levando Andrezinho. Júlio Arfiçosa. Andrezinho. Passou por ele. Não conseguiu dominar. Já ali no interior da área. Na sequência de Goiás e Cristiúma. Você acompanha River Plate e Lanús. Semifinal da Taça Libertadores da América. Eduardo Moreno. Edinho. A nossa equipe. Que transmite já já. River Plate e Lanús. Lanús e River Plate. Hoje pinta o primeiro finalista da Libertadores. Amanhã é a vez do Grêmio. Grêmio Barcelona de Goiaquil. A partir das 8h15 da noite. A nossa super cobertura aqui do Canal Campeão. Para um jogo que pode. Tem tudo para colocar a equipe brasileira. Em mais uma decisão de Libertadores. Passamos de 18 minutos do primeiro tempo aqui em Goiânia. Zero Goiás. Zero também para o Cristiúma. Recuperação do Goiás. Vitor Molt. Joga à frente. Recebe a bola de novo do Ailon. Carlos Eduardo. Corre do lado ali. O Pedro Bambu vai para a linha. De fundo ele tenta o cruzamento. Edson Borges tira. Na sequência Barreto para o Cristiúma. Silvinho domina. Já faz a proteção. E foi empurrado ali visivelmente pelo Fábio Sanches. Pela Série B Goiás e Cristiúma já se enfrentaram em oito oportunidades. Ampla vantagem do Cristiúma com cinco vitórias contra apenas duas no Goiás e um empate. Se a gente somar todas as competições, 26 partidas disputadas e aumenta essa vantagem do Cristiúma. 14 vitórias do time catarinense contra sete do time goiano e cinco empates registrados ao longo aí de 26 partidas. E toma a bola do Goiás. Vitor Molt. O lançamento é bom para o Ailon. Dominou a saída do Luiz. Que vai para salvar. Fecha o ângulo. A sobra do Andrezinho. Ajeita para o pé direito. Mateu para o gol. Ela desvia. O Diogo Matheus e vai para a linha de fundo. Se lamenta o Andrezinho. Grita Luiz. E o Goiás criou outra boa chance. Agora com o Ailon na finalização. E na sequência, depois da defesa do Luiz, o Andrezinho dá um corte. Bate para o gol. Ela desvia no ombro do Diogo Matheus. E sai em escanteio. Vai o Goiás para a cobrança do escanteio. Andrezinho na bola. O lançamento para a área. Rafael Silva tira. A bola sobra com o Carlinhos. Avança a Ailon. Vai tentar evitar a saída pela linha de fundo. Trocou. Um tiro de meta por um lateral agora para o time do Cristiano. O atacante do Goiás, o Ailon. A bola sobra com o Carlinhos. Uma certa demora aí para a reposição. Uma cobrança do lateral por parte do Diego Giareta. Demorou tanto e deu de graça essa bola para Vitor Bolt. Aqui atrás, Fábio Sanches. E erro no toque para o Vitor Bolt. Chegou decidido na jogada. O Alex Alves manda para a frente. Essa bola vem tranquila para o goleiro Luiz. Rafael Silva. Avança Diogo Matheus. Vai levando. Manda à frente da área. Chega Silvinho. Dentro do domínio com ele. Fábio Sanches. Melhor para o Fábio Sanches. Escanteio. Está apontando o assistente. No desvio agora do Fábio Sanches. Na disputa com o Silvinho na área. O último a tocar foi o zagueiro do Goiás. Com isso tem escanteio o time do Criciúma. A orientação do goleiro Marcelo Rangel que está de volta hoje ao time titular. No último jogo, o Renan substituiu o Marcelo Rangel. Titular nesta nova fase do Goiás na competição. E aqui o Criciúma chega com o Alex Maranhão para a cobrança do escanteio. O pé esquerdo na bola. Pela meia altura, disse o Edson Bordes. Na sequência tocou o Andrezinho. Tranquilo para receber Diogo Matheus. Alex Maranhão. Pelo alto. Rafael Silva. Disputa foi com o Fábio Sanches. Melhor para o zagueiro do Goiás. Agora Barreto. Traz de novo ali para a esquerda. Rafael Silva. Vai apertando o Criciúma. Moisés. E o arremesso lateral. O Tigue Catarinense. É para a equipe do Criciúma fazer a cobrança. Chote. O Jato é isso. O Jato é isso. Vamos mais um. Obrigado. Um pouquinho que é o Helio dos Anjos, mas pediu para a equipe adiantar a marcação e chutar mais.